Flávio falando, beleza? Dá pra criar logo no Figma? Tá aí uma pergunta que eu respondi de bate e pronto. Dá, né? Tem o Shapes, tem a Pen, dá pra editar o vetor. Então dá pra criar logo. E outras pessoas começaram a fazer essa mesma pergunta pra mim e alguns amigos, e até que no canal já perguntaram, e eu comecei a pensar melhor sobre isso. E daí eu fiz esse vídeo aqui. Vamos lá ver? Como essa análise vai ser feita por mim, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com identidade visual. Eu trabalhei bastante tempo com marcas, trabalhei com embalagem há muito tempo, por muito tempo também, e não sei se você percebeu, mas em embalagem, cada produto tem uma marca diferente, uma logo diferente. O Nescau é uma logo só pro produto do Nescau, leite ninho, própria Coca-Cola, é todo o ômega, o picolé, então sempre quando desenvolve uma embalagem, ela tem uma logo pra ela, né? Então isso foi uma experiência bem legal pra mim, eu criei muitas logos a partir disso, então usei muitas ferramentas. Se você perceber, logo de embalagem geralmente elas são bastante dinâmicas, tem bastante efeito, ou dependendo do produto, é claro, né? Tem ângulos diferentes, então já usei muitos desses recursos pra desenvolver esse tipo de produto. Já trabalhei pra uma multinacional, fiz logos pra produtos deles, pra eventos, então só tô te falando isso pra saber de onde veio essa minha análise, né? Eu já passei por algumas situações, então essa avaliação vai ser feita a partir disso. Então vamos lá! Dos pontos positivos, a gente vai começar do Figma, o que eu avaliei que é interessante. Então eu fiz uma colinha aqui. Primeiro é o Grid, o Grid eu acho bem interessante do Figma. Caso você não saiba onde é que tá o Grid, vai aqui em Layout, Grid, tá, né? Bem fácil de achar. Não sei se você tá vendo aí, mas se não conseguir ver, você pode mexer aqui, colocar 100%. Você pode mudar a cor se quiser, você pode mudar o tamanho. E o Grid a gente sempre usa pra desenvolver marca, né? Pra gente conseguir fazer a proporção certinha e ele funciona muito bem. Então esse é um ponto bastante positivo, eu acho o Grid do Figma bem legal. Próximo ponto, a Pen, né? Que geralmente quando a gente faz uma marca, a gente usa a Pen. O atalho é P, é o mesmo de Illustrator, se você usa o Illustrator. Eu acho ela muito boa, ela tem uma lógica bem interessante, assim. Eu não vejo nenhum problema nela, eu acho que ela funciona muito bem. Então, caso você queira, ela tá aqui, né? Penta aqui. Dá um mais aqui. Ok, beleza. E pra editar, você vem na própria... Própria Select aqui, né? Move. Ou a tecla V. Você consegue editar, normal aqui. Também é bem tranquilo de editar. Se você segurar, acho que é Shift, deixa eu ver. Que às vezes eu faço tão automático que eu... Se eu parar pra pensar, eu... Eu não sei mais o que que é. É, o Shift tu consegue editar sem mexer muito. Tá vendo que ela tá travada ali? Então ela dá uma travada. Se tu puxar mais, ela salta assim, mas ela tenta segurar, ó. Então isso também é bem interessante, eu uso bastante essa ferramenta. Se você segurar Alt, ela quebra um nó ali, né? Então, você consegue editar um nó também. Outra coisa é o Shapes e as Selections ali. Shapes é fácil de ter tudo ali. Eu tô fazendo pelos atalhos, R pra retângulo, O pra círculo. Né? Tu consegue editar também eles, os nós aqui, bem tranquilo. Então... Não tem segredo aqui. E eu gosto também do... Gosto bastante de... De todas essas ferramentas aqui. Ele funciona muito bem. Então, prático. E eu gosto também desse esquema dele... Tu poder... Mesmo ele estando soldado ali, digamos assim, né? Se você quiser editar depois, você consegue. Então, é bem legal isso. Próximo ponto positivo são cores. Manipulação de cores aqui no Figma é bem tranquilo também. Você pode usar esse documento color aqui. E também tem... Eu vou deixar um vídeo aqui que eu me aprofundo mais sobre como mexer com cores no Figma. Mas isso funciona bem. Caso você queira... Gradiente, você consegue aqui. O Figma... Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar. Tudo que eu vou avaliar aqui é baseado nas ferramentas nativas do Figma. Então, provavelmente, algumas dessas coisas que eu vou apontar aqui... Deve existir plugin para tal coisa. Mas, então, se você sentir falta de algo, é só procurar. E talvez você ache uma ferramenta, um plugin que solucione o problema. Como eu sei que tem um plugin para mesh. Porque, caso você não saiba qual que é a mesh, você consegue fazer o gradiente a partir de... Você consegue dividir, colocar o gradiente aqui. Você consegue mexer melhor no gradiente e editar melhor. É bem legal para, às vezes, quando você quer fazer uma logo com uns gradientes mais elaborados. Aqui no Figma nativo não tem. Mas eu sei que tem plugin para isso. Então, cores, editar fontes. Editar fontes também é bem simples no Figma. Vamos lá, você tem uma fonte lá. Se você quer editar para fazer alguma alteração, então clica com o direito. Outline Stroke. Você clica aqui. Agora ele virou um vetor. Então, se você quiser editar, é bem tranquilo também. Então, esse é um ponto positivo. E outro... Ah, ele salva em SGV e PDF. Então, isso aqui também é bem tranquilo. Se você quer fazer uma apresentação, salva em PDF e SVG para qualquer outra pessoa conseguir editar o seu arquivo em vetor. Então, eu até coloquei essas logos aqui que, por exemplo, se fosse fazer umas logos nesse estilo aqui, você não teria problema. Elas são, digamos assim, um pouco mais flats, tradicionais até assim. Poderia dizer, né? Ela não tem muitos efeitos, então... Tranquilamente você conseguiria fazer um logo no estilo dessa com o Figma. Pontos negativos que eu vi. Até coloquei umas logos que provavelmente teríamos um pouquinho de trabalho para fazer aqui no Figma. O warp. O warp não tem no Figma, que é aquele de distorcer algum elemento, fonte, algum elemento. Então, por exemplo, na Netflix ele tem um leve warp aqui, ó. Um angulozinho aqui, um raiozinho, na verdade. No Figma não tem essa ferramenta. Provavelmente não, não sei. Mas pode ser que tenha algum plugin para isso. Eu sei que tem um plugin para fazer aquele isométrico, mas eu não sei se tem para o warp. Também não tem... Eu acho que é... O warp... O texto segue o shape, né? Que é isso que eu ia comentar agora. Eu vou falar do Illustrator, que é a ferramenta que eu uso. Não, não é isso que eu quero. No Illustrator, se tu vier com o texto aqui, né? Você consegue clicar no texto. Ou ele preenche... Pode preencher tanto a forma como ele pode seguir a forma, né? Pode fazer igual aqui no Starbucks, aqui que ele pode acompanhar a forma. Então, isso é bastante útil. E aqui no Figma você não consegue fazer isso. O Stroke... O Stroke que eu avaliei é esse, né? O Stroke no Figma... Ele funciona, beleza? Pode colocar aqui em... Sei lá, 30. Trocar a cor, né? Ficou muito claro. Funciona, beleza? Tu consegue colocar... Pra dentro, pra fora... Mas ele não tem muitas opções aqui, né? Ele só tem esse... Pontilhados... E era isso. Uma coisa que eu sinto falta... Que também vou basear no Illustrator... É que tu consegue fazer aquelas... Pontes que ela... Que ela muda a espessura dela... De acordo com o ângulo, assim, né? Você pode fazer um Brush, por exemplo. Fazer um Brush como se fosse assim. Que ele meio que simula aquelas tipografias de antigamente, né? Que tu escrevia... Com o ângulo... E ela fazia a tipografia que nem essa da Coca-Cola. Essa Coca-Cola é bem nesse esquema, né? Imagina que tivesse um... É, isso aqui fosse um Brush. Então, ali... Onde no C tem uma parte ali que fica mais grossa. E quando ela vem pra cá... Ela acaba automaticamente ficando mais fina. Isso aqui é legal no Illustrator. Você consegue fazer essa edição. Aqui no Figma não tem isso. Brushes editáveis. Foi isso que eu acabei de falar. Você consegue editar um Brush. Colocar ângulo. Qual proporção que você quer. E consegue, a partir disso, fazer um Stroke bem legal. E Pantone. Pantone é uma coisa que... Talvez você sinta falta, assim, né? Por exemplo... No Corel e no Illustrator, eu sei que você tem a biblioteca de Pantones, né? Que você pode... Você pegou uma cor aqui e você pode achar a referência dela. Nunca use... É uma dica que eu dou. Anota aí. Nunca use a sugestão que eles dão lá. Como referência de cor. Sempre tem uma paleta do Pantone. Que você pode se assustar. Principalmente tons que puxam do verde. E tons amarelado para o laranja. A chance de você escolher uma cor e ela ser diferente é muito grande. Então, nunca use a referência dela. É mais para ajudar. Ou, por exemplo, se tu vê a paleta aqui. Ah, beleza. Sei que é o... 35C. Aí eu vou lá. Digito no Illustrator. Coloco o 35C ou o vermelho. Que eu quero para o Pantone. Daria para fazer isso. Mas aqui no Figma não tem isso. A sugestão que eu posso dar para você. Se você tem a paleta. Sei lá. Vamos colocar o exemplo do Flambe aqui. Flambe e... Sei lá. Eu quero que cada um tenha uma cor diferente. O que eu poderia fazer é deixar... É... Deixar escrito, né. Ah, o preto será o Pantone tal. E aqui será um Cian, alguma coisa assim. E escrever alguma coisa assim. Ah, e essa cor aqui é o Pantone tal. Também funcionaria. Não é um grande problema, mas... Só para você ter isso em mente. Esse vídeo aqui não teve o intuito de te dar a resposta. Mas sim te fazer perguntas e você responder. Porque cada um tem uma necessidade diferente. O que eu posso tentar te ajudar a achar a resposta para você. Se vale a pena usar o Figma para fazer identidade visual ou não. É... Uma delas é qual que é o seu estilo de identidade visual que você faz. Se você faz mais no estilo assim. Provavelmente o Figma vai te servir. Agora, se o seu tipo de identidade visual é mais nesse estilo aqui. Um pouco mais dinâmico. Com efeito. Com 3D. Talvez o Figma não vai sustentar as suas necessidades. Outra coisa que você pode avaliar é... Se tudo isso que eu falei aqui no negativo... Para ver se você nunca usou. Nunca sentiu falta. Também é um bom sinal do que o Figma pode te ajudar para isso. E... Outra coisa que você pode também fazer para avaliar se o Figma é bom para você ou não. Veja desses pontos negativos aqui. O que você achou assim... O ARP para mim. Que eu uso bastante. Dá uma olhadinha. Vai lá no plugins do Figma. E procura ver se tem essas soluções aqui. Provavelmente tem. Então, soluciona o seu problema. Então, a ideia aqui é... É só mostrar o meu ponto de vista. Provavelmente você tenha outro. E se você viu aqui e sentiu falta de alguma coisa que eu tentei comentar... Coloca aí nos comentários. E também se você tem plugin para isso aqui... Ajuda a gente aqui. Fala aqui. Tem para o ARP. Tem para isso. Coloca aí. Divide com a gente. Compartilhe. Então, a gente faz uma comunidade. Todo mundo se ajuda. E falando em ajudar... Ajuda aí. Clica aí no gostei. Valeu!